Boa noite, webespectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E também estamos aproveitando o convite do pessoal aqui do Parque Xambala, estamos aqui para prestigiar a primeira noite italiana aqui do Parque Xambala. Que é uma parceria entre o Parque Xambala, a churrascaria do Chique Meal e Tuti Pasta. E só para vocês ficarem com um pouquinho de água na boca, eu vou falar aqui o que temos aqui no cardápio. Você que está aí nos assistindo, ainda dá tempo de você vir aqui no Parque Xambala para estar aqui saboreando essas delícias de massa. O que você vai poder conferir aqui? É um rivoli com recheio de carne e molho ou sugo. O rivoli com recheio de frango com molho ou sugo também. Nhoque, ó, isso aqui eu amo, gente, eu amo, é uma delícia. Nhoque de batatas com molho bolonhesa, tem talharim, espinafre com molho branco, talharim tradicional com molho a bolonhesa também. De carne, isso aqui você vai poder conferir. Pochetto Chiquimil e filé Al Capone. Sobremesa, hum, esse aqui eu vou experimentar, que já me falaram que é uma delícia, que é a palha italiana. E também as bebidas aqui que vocês já conhecem aqui, a qualidade também aqui do serviço aqui do Parque Xambala, vocês já viram, vocês que já estão nos assistindo, vocês já viram em outras entrevistas que o pessoal adora aqui, vir aqui comer, aqui fazer uma refeição, nesse lugar maravilhoso aqui que é o Parque Xambala. Então, sem mais delongas, então vamos lá que a gente vai mostrar para vocês um pouco do que está rolando aqui hoje no Parque Xambala. Olha só como que está lindo esse lugar aqui, gente. Vejam. Isso é só o começo, viu, gente, vocês que estão nos assistindo. Lembrando que o Parque Xambala fica aqui na rodovia Maria da Fé, Cristina, no quilômetro 5. Olha só que delícia, gente, de lugar. Ambiente super aconchegante, esperando por vocês. E agora estou aqui com nada mais, nada menos que o Enéas, que é o responsável da Tutipasta. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa festa, né, primeira noite italiana no Parque Xambala, né, numa parceria aí com ele, ONI. Isso. Então, nós queremos aí, nessa festa aqui, nesse primeiro evento aqui, divulgar as nossas massas, né, que nós entregamos no incílio aqui em Maria da Fé. Aí que todos, né, se sintam bem aqui, bem-vindos aqui na nossa festa italiana. Onés, fala um pouquinho para a gente da sua empresa. Há quanto tempo que ela já está no mercado? Vocês atuam em Maria da Fé somente ou em outras cidades e com vizinhas também? Não, nós atuamos somente em Maria da Fé, né, por enquanto em Maria da Fé. Nós entregamos a domicílio, também, né, nós participamos da feira do produtor ali no Centro Cultural, em frente ao Centro Cultural em Maria da Fé, todos os sábados, na parte da manhã. E também atendemos por WhatsApp, também por encomendos, né, com massa frescas, congelados, né, mas tudo feito com muito carinho ali pela Právia. Aí, realmente, são massas muito boas, muito deliciosas mesmo. Deixa aí o WhatsApp para o pessoal já estar anotando e entrando em contato com vocês, né, para estar saboreando, né, o pessoal que ainda não tiver a oportunidade de vir aqui no Parque Xambala hoje, né, mas para estar podendo prestigiar, saborear as massas da Tuti Pasta. É 998-38-6556. Tem também o Instagram e o Facebook, é Tuti Pasta nos dois. No Instagram é Tuti.pasta e no Facebook Tuti Pasta. Vocês podem acompanhar a gente lá. Olha, e Onésio, responde uma outra dúvida minha. Há quanto tempo que vocês estão no mercado aqui em Maria da Fé? Há um ano, nós estamos há um ano. Mas para fazer muito sucesso as nossas massas aqui em Maria da Fé, aí nós queremos chegar lá em Itajubá também. A atendente de Itajubá lá e distribuir as nossas massas para que todos conheçam a nossa massa da Tuti Pasta, que realmente é uma delícia. Quem sabe agora, né, que vocês passaram o WhatsApp, né, começa a surgir aí o pedido do pessoal, né, para estar encomendando as suas massas, né? Nós participamos também, assim, também, não somente desse evento também, e quem também quiser que, né, que a Tuti Pasta forneça as suas massas, né, para os eventos, nós estamos aí à disposição, entre em contato conosco, né, ou, né, através aí do WhatsApp e das redes sociais também. Aí curta a nossa página lá. Obrigada, gente, por essa entrevista. Vamos pegar aqui o nosso excelentíssimo, queridíssimo, né, capitão aqui, o Elione. Capitão é o Bolsonaro, né, meu nome, líder, né, presidente da república, né, meu grande amigo, inclusive, né. Isso aí. Não, sejam bem-vindos aqui. Hoje nós estamos fazendo o primeiro festival de massas, né, massas italianas. Na verdade, são os italianos que fizeram a ferrovia aqui de Itajubá até São Lourenço. É uma homenagem que eu estou fazendo ao meu tantaravô, os descendentes. Então, inclusive, as massas são do caseiro, das pessoas que, na verdade, os descendentes, né, dos meus, desses nossos, dos grandes conterrantes nossos, que vieram fazer, estão fazendo essas massas aqui pro pessoal aqui hoje, as massas italianas, né, pra resgatar a nossa origem italiana, né. Verdade, verdade. Então, eu estou muito satisfeito, né, tem vindo muita gente aqui no Parque Xambala. É, é um grande, é um pequeno passo pra um grande homem, né. É isso que acontece. Oi, Leone, é, eu sei que o foco aqui nosso é falar aqui sobre a noite italiana, mas fala pra gente dos projetos que estão em andamento, né, do Parque Xambala, que nós já percebemos que muita coisa já se concretizou desde a última vez que nós fizemos aqui a transmissão ao vivo, né. Mas o que você já pode estar falando de outros projetos que já estão sendo concretizados aqui? É, então, em dezembro a gente pretende inaugurar a pousada, né, a pousada era um antigo curral, onde tirava muito leite lá, né, e as pessoas vão dormir dentro do curral, acho que legal, mas tipo uma lareira, tudo bem confortável, né, logicamente, né. E o pedalinho, pedalinho pras crianças, é um outro lago que a gente vai inaugurar, eu acho que até esse final do ano a gente consegue concluir esse projeto. Aí, pro ano que vem, vai ser a pirâmide, vai ter o Parque Joãozinho Maria, né, o Parque Joãozinho Maria vai ser uma grande surpresa. Isso mesmo. Mas a gente, doces, quem lembra a história de Joãozinho Maria, né, sabe, mas... Vamos ver. Certinho. Obrigada, Eliane. De nada. Então, essa daí foi a palavra aqui do responsável aqui pelo Parque Xambala. E vocês continuam aí com as imagens dessa noite italiana aqui no Parque Xambala. Olá, boa noite pra vocês que estão aí nos acompanhando pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Novamente estamos aqui ao vivo falando com vocês, prestigiando aqui o evento, a noite italiana aqui no Parque Xambala. Lembrando que esse evento é uma parceria entre o Parque Xambala, churrasco Chiquimil e Tuti Pasta. Lembrando que o Parque Xambala fica aqui na rodovia Maria da Fé, sentido Cristina, no quilômetro 5. Ainda dá tempo pra você estar vindo aqui pra prestigiar esse ambiente maravilhoso, esse evento aqui que tá muito bom. Vejam só como que já tem bastante gente aqui ansioso pra estar experimentando aqui as pastas da Tuti Pasta e também aqui tudo aquilo que o Chiquimil preparou com muito carinho pra você. Lembrando que todo esse ambiente, todo esse lugar aqui é por conta aqui do Eliane e da Amanda. Eles estão preparando esse lugar com muito carinho pra você, pra receber vocês aqui no Parque Xambala. Agora a gente vai passar aqui nas mesas, que vocês podem ver aí, vou pedir pro cinegrafista que tá filmando as mesas por enquanto, que vocês vão ver que tá super movimentado aqui no Parque Xambala. E nós vamos conversar aqui com esse pessoal aqui super animado. Olá, boa noite, tudo bom com você? E aí, o que você tá achando aqui do Parque Xambala, essa noite italiana? É a primeira vez que você vem aqui no Parque Xambala? Qual que é o seu nome? Tô de boca cheia. Rosélia. Rosélia. Então, fala pra gente o que você tá achando aqui do Parque Xambala, dessa noite italiana? Delícia, muito delícia. Eu já conhecia, conheço as pessoas aqui. Muito gostoso. E comida italiana é meu prato predileto. Muito bom. Então, você suspeita pra falar de qualquer jeito? Bom. Bom, tá bom, Petit, pra você. Vamos agora conversar aqui com outro pessoal aqui de uma outra mesa. Vamos ver aqui. Censa, estamos ao vivo aqui pela TV Itajubá. A TV que pega no seu celular em Estocolmo, a... Elisângela. Elisângela. O que você tá achando dessa noite italiana aqui no Parque Xambala? Maravilhoso. Tudo de bom. Tudo de muito bom. A qualidade excepcional. Excelente. E é a primeira vez que você vem aqui. Fala um pouquinho pra gente. Sim, é a primeira vez. Eu fui convidada pelo meu amigo Marcelo. Ele me convidou pra estar vindo aqui. E a gente tá aqui prestigiando o evento e está sensacional. Certinho. Então, vamos falar aqui com um amigo que convidou a Elisângela aqui pra esse evento. O seu nome, como que é mesmo? Marcelo. E o que você tá achando? Já que você convidou ela, de fato, você já conhece aqui o local. Qual que é a sua opinião? Primeira vez. Primeira vez que eu venho. Minhas colegas da escola me convidaram. Aí eu vim, tô gostando, tô aproveitando bastante. Percebe. Bom apetite pra vocês, gente. Vamos agora entrevistar mais uma mesa aqui. Nós estamos aqui ao vivo pela TV Itajibá. Estamos com o... Maurício. Maurício, é a primeira vez que você vem aqui no Parque Xambala? Não. Já vim outras vezes. É? Sim. E o que você tá achando dessa noite italiana? Muito boa. Muito boa. Tá certo, gente. Obrigada. Bom apetite pra vocês. Vamos agora pegar mais uma mesa aqui. Estamos aqui ao vivo, aqui no Parque Xambala. E nós estamos aqui com a... Marília. Marília. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. E aí, o que a senhora tá achando aqui dessa noite italiana aqui promovida pelo Parque Xambala? Nossa, tá tudo muito maravilhoso, muito bom. A carne tá espetacular, as massas, muito boas. Que bom. É a primeira vez que a senhora vem aqui? Sim, é a primeira vez. Eu tenho certeza que vai vir mais, né? Ah, com certeza. Amanhã tá, já tem uma programação, pretendo voltar. Certinho. Obrigada, bom apetite pra vocês. Vamos agora nessa mesa aqui. Vamos ver quem que a gente vai pegar. Nós estamos ao vivo aqui com o... Mateus, Mateus. Mateus, o que você tá achando dessa noite italiana? Muito boa. É, tô vendo mesmo o seu sorrisão aí, não esconde, né? Que você tá gostando. É a primeira vez que você vem aqui no Parque Xambala? Segunda. Segunda? Eu tenho certeza que vai vir mais agora, depois dessa noite italiana. Sim. Um apetite pra vocês. É isso, gente. O TV Itajubai é assim. A gente pega o pessoal de surpresa, o pessoal vai realmente, fala aí, é bem sincero aí na sua opinião. E vocês estão vendo aí que o pessoal tá todo animado nessa noite italiana. E vamos fazer mais entrevistas. Agora nós estamos aqui ao vivaço com o... Qual que é o seu nome? José Márcio. José Márcio, o que o senhor tá achando dessa noite aqui no Parque Xambala? Olha, incrível. Incrível. Muito bem atendido, uma comida muito gostosa. Olha, não sei nem encontrar tanta elogio pra falar aqui daqui. Que bom. Muito bom. E espero muito mais vir mais vezes aqui, porque essa é a primeira vez, espero que venha muito mais ainda. Muito bem atendido, uma comida muito gostosa. Então, de parabéns, viu? É, sim. Muito bom. Obrigada, boa noite e bom apetite pra vocês. Agora nós estamos aqui pela TV Itajubai, a TV que pega no seu celular ao vivaço com a... Eu sou a Cidinha. Então, Cidinha, o que a senhora tá achando dessa noite italiana? Tá muito bonito, muito bom. Já estive aqui hoje lá no almoço. Tá muito bom, viu? Muito bom. Muito bom. A primeira vez que será bem? Não, nós já somos crente, velho. A gente mora longe, mora aqui, mas tá sempre aqui. Todo mês a gente tá aqui nesse... Será mora longe? Mora onde? Osasco. Osasco? Isso. Nossa, que bacana, gente! Pessoal de Osasco. Quero mandar um forte abraço também. Aproveitar aqui que nós temos aqui uma pessoa aqui de Osasco. Mandar um forte abraço pra você da TV Itajubai, que nos acompanha aí de Osasco. Boa noite e bom pedido pra vocês. É isso aí, gente. Nós estamos aí fazendo as entrevistas aqui com o pessoal que vocês estão vendo que realmente o pessoal tá gostando aqui dessa parceria fantástica do Xambala com o Chiquimil e Tuti Pasta. Anuncia aqui na TV Itajubai. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. TV Itajubai, a TV que pega no seu celular. Nós estamos aqui com a... Aqui é a Lurdinha. Lurdinha? Isso. Lurdinha, o que a senhora tá achando dessa noite aqui? Eu tô gostando muito. Reunião, família, todo mundo junto. É difícil a gente sair, né? Aproveitar uma noite muito gostosa, muito bom. Isso aí. Comida muito boa. Um ambiente que é muito agradável. Primeira vez que a gente vem, mas é muito gostoso. Vai contar mais vezes. Se Deus quiser. Então tá certo. Boa noite pra vocês. Bom apetite, gente. E nós vamos falar aqui com a... Daiana. Daiana, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. É a primeira vez que você vem aqui no Parque Xambala? Não, é a segunda vez já. Segunda? É. E o que você tá achando dessa noite italiana? Ah, é maravilhosa. O Mário da Fé tava precisando de experiências dessas. Porque a gente não tem nada à noite, né? Muito bom. Uma iniciativa muito boa. Boa noite. Boa noite pra vocês. Bom apetite. Agora nós estamos aqui no Parque Xambala, ao vivasso. E vamos falar com o... Roger. Roger. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo jóia. O que vocês estão achando dessa noite italiana aqui no Parque Xambala? Nossa, muito gostosa. É. Tranquila. É muito bom. Foi enxergante. Eu gostei também. Comida boa também. Recomenda. Recomendo. Muito bom. É a primeira vez que vocês estão vindo aqui? Como que é? É a primeira vez. Eu trabalho com a irmã dele, aí ela falou pra mim, eu falei, ah, então vou lá ver. É muito bom. Muito bom. Aproveito. Boa noite, gente. E nós estamos aqui ao vivasso, pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular falando com a... Thaís. Thaís. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. E o que você tá achando dessa noite italiana? Ah, é muito gostoso. Tô aproveitando muito com a família. É a primeira vez que você vem aqui no Parque Xambala? Não, não. Não é a primeira vez, não. Recomendo o Parque Xambala pro pessoal que tá nos assistindo. Recomendo. Recomendo. Então tá certo. Boa noite, gente. Bom apetite. Edson, boa noite, tudo bom? Tudo bom, ótimo. E o que você tá achando dessa noite italiana aqui do Parque Xambala? Nossa, festa maravilhosa. Tudo de bom. Tava tudo bom, bom mesmo. É a primeira vez que você vem aqui? É a primeira vez que você vem aqui? Terceira vez. Terceira vez? É. Ah, então... Lugar lindo. Lugar lindo, maravilhoso. Tem lagos, a paisagem aqui é linda. Isso mesmo. Eu tenho certeza que de terceira vai pra quarta, vai pra quinta, vai pra sexta, sétima. Certeza, voltaremos sempre. Tá certo. Aí, Ana, temos uma aqui que tem entrevista pra gente. Qual que é o seu nome? Oi. Tudo bom com a senhora? Tudo certinho. Qual que é o seu nome? Sandra. Sandra, é a primeira vez que você vem ou não? Não, não. Já é a terceira vez também. É a terceira vez também. Isso. Recomendo. E o que você tá achando dessa noite italiana? Maravilhoso. Tudo uma delícia. Amanda, ó, tá de parabéns. Verdade. Gente, boa noite e bom apetite pra vocês. Amigo César Cascardo. César, boa noite. Olá, Lini. Boa noite. E aí? Tudo bem? A peça tá maravilhosa, né? É, o Xambala a gente já conhece, já há algum tempo a gente trabalha aqui com o pessoal do Xambala. Eu recomendo ao pessoal que tá aí acompanhando a live. Fica aqui no quilômetro 5 da rodovia Maria da Fé Cristina. Lugar super charmoso, né? A gente tá aqui num local do parque, que é o restaurante rústico. Mas o parque tem lagos de pesca, é um empreendimento, tem alguns meses, né, Lini? Então ele ainda está em construção. Nós temos a informação aí dos proprietários que nos próximos meses serão inaugurados chalés pra que as pessoas venham passar aqui no final de semana, possam pernoitar aqui. Posso dizer pra vocês que o lugar realmente é encantador. Fica aqui no alto da serra. O clima é super agradável, né? Um atendimento maravilhoso, né? Então vale a pena a vocês que estão nos acompanhando aqui de toda a região, no final de semana pegar a família e vir fazer um passeio num lugar super agradável, super gostoso. É isso aí, César. Obrigada pela entrevista. É isso aí, Lini. Vai fazer a cobertura pra gente mostrar pro pessoal as pessoas bonitas que estão aqui e o quanto é agradável realmente o lugar aqui. Pra as pessoas poderem sentir o interesse de vir passear e conhecer aqui o local. Olha a chará aqui da proprietária aqui do Parque Xambala. Amanda, boa noite, tudo bom? Tudo jóia. E aí, o que você tá achando aqui dessa noite italiana aqui no Parque Xambala? Ah, muito boa, bem organizado, comida gostosa. Eu tô gostando muito. É a primeira vez que você veio? Não. Não? Não. Então realmente você recomenda, né? Sim, super recomendo. Então tá certo. Então Amanda, boa noite, bom apetite. Passando com o... Tales. Tales. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. O que você tá achando dessa noite italiana? Muito gostosa, o clima tá ótimo, a comida tem excelente e a música também tá bem característica. Você recomenda pro pessoal vir aqui e prestigiar tanto aqui o evento como o Parque Xambala em si, né? Com certeza, vale muito a pena vir aqui. Boa noite, bom apetite. Obrigado. Claudivinho, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom. E aí, o que você tá achando dessa noite italiana? Muito bom, tranquilo. E é a primeira vez que você vem? Não, segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. E o que você achou dessas massas da tutipasta? Ah, pra mim é tudo novo, diferente. Um pouco meio louco. Doidão. Doidão. Mas sim, né? Boa noite pra vocês, bom apetite. Agora nós estamos ao vivaço, aqui pela TV Itajubá, e vamos conversar com o... José Carlos. Ó, José Carlos, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. O que você tá achando aqui da noite aqui italiana? Tá excelente. Excelente? Primeira vez que você vem? Primeira vez que eu tô vindo aqui. Primeira de muitas? Não, primeira mesmo. Você vai voltar? Você vai voltar, carnaldo? Vai voltar? Sim, volto. E aqui já vem aí. Já vi que tem alguém aqui que pelo jeito já é cliente VIP, né? Qual que é o seu nome? Giovanni. É a primeira vez que você vem? Eu tenho certeza, né? É a primeira vez que eu venho e ó, vou voltar várias vezes ainda. É isso aí. É isso aí. Pessoal, boa noite, bom apetite pra vocês. O Parque Xambala, pra você que tá assistindo a gente aí ao vivo aí e não sabe onde fica, é no quilômetro 5 na estrada de Maria da Fé, sentido Cristina. Vocês vão ver aí logo numa curva, uma roda d'água, a placa do Xambala também, pra você poder identificar o local. E como o César tava falando, né, na entrevista que ele deu, né, o nosso representante comercial, ele falou dos projetos que o pessoal aqui, o Elione com a Amanda, tem aqui pro Parque Xambala. Vocês vão poder tá vindo aqui, né, passar o final de semana aqui no chalé, curtir mesmo o ambiente, tudo aqui que o Parque Xambala pode te oferecer de melhor. Que não é só essa noite italiana, mas como vocês já viram em outras entrevistas aqui da TV Itajubá, que nós fizemos aqui no Parque Xambala, tem muita coisa bacana pra você fazer, pra você tá vindo aqui com toda a sua família. Então, nós estamos aqui com a Amanda. Amanda, boa noite! Boa noite! Fala um pouquinho pra gente da organização desse evento, como é que foi pra você organizar? Na verdade, foi uma surpresa. Amigos convidaram o Xambala em uma parceria, e aconteceu uma noite linda, como vocês viram, e é a primeira noite italiana de muitas outras. E tá tudo delicioso, gente! Eu convido já pra segunda noite. É isso aí! E atendeu as suas expectativas, questão de público, satisfação do público, é isso mesmo que você esperava, esse sucesso todo? Sim, com certeza! As pessoas são amigas, já conhecidas, e são pessoas maravilhosas. A gente só tem que agradecer a presença de todo mundo, foi muito lindo. Está sendo ainda. Vai até mais tarde. E, pelo que eu fiquei sabendo, tem outros eventos que vocês aqui do Xambala estão promovendo. Vai ter um agora, dia 1º? É o Festival Badagas. Festival Badagas. O primeiro Festival Badagas vai ser incrível, que também é uma parceria, que nós fizemos com pessoas maravilhosas, da cidade de Maria da Fé. E eu vou passar a palavra pra eles, porque eles são os verdadeiros entendedores desse evento, que vai ser imperdível, gente. Estou falando com o... Pedro. Pedro, fala um pouquinho desse festival aí, que vocês estão organizando. Sim, é... Eu estou representando, junto com o meu irmão aqui, o Cultura de Rua, e o Leone e a Amanda são amigos nossos, e numa prosa descontraída, a gente resolveu fazer um festival musical, aqui nesse espaço fantástico, que é o Xambala, né? E a gente acredita muito que a arte e cultura tem que ser acessível pra todo mundo, né? E não só na rua, mas também em locais especiais, como aqui. Isso. E aí, a ideia do Festival Badagas é fazer um festival musical, diferenciado pelo local, e também pelas diversidades artísticas que vão estar acontecendo aqui. Vai ter samba, vai ter rock, vai ter blues, vai ter sertanejo, e acessível, a preço pra todo mundo vir, compartilhar, né? Receber energia desse local, e aproveitar, egojizar do momento de arte e cultura aqui com a gente. E quem tá nos assistindo e quiser fazer parte desse festival, qual que é o procedimento? Tem uma inscrição, tem alguma taxa que a pessoa vai ter que pagar no dia? Explica pra gente um pouquinho melhor. Sim, sim. Tem como... A gente tem uns pontos de venda em Itajubá, na Morrison Lutheria, em Maria da Fé, na Drogaria Macelli, e aqui no Xambala, obviamente, e em Cristina, na Lanchonete Central. A preço, mero precinho, de 20 reais, pra poder vir aqui comparecer no evento e aproveitar de tudo. E os ingressos, os ingressos são limitados? Os ingressos são limitados, então tem que correr pra poder comprar logo. E pra quem tem dúvida sobre transporte, alguma coisa assim, de vir pra cá, a gente vai estar oferecendo transporte saindo de Maria da Fé e também vamos dar telefones de serviços nas cidades vizinhas pra poder trazer o pessoal pra cá. Obrigada, gente. E é isso aí, o M Espectadores é o Xambala promover vários eventos, vários festivais. Vale a pena conferir. Novamente, aqui no Parque Xambala, agora estou aqui com o Samuel. Boa noite, Samuel. Boa noite, Aline. Tudo bom? Tudo. Ele vai falar pra gente mais um pouco falando sobre o Festival Badagas. Primeiramente, que nome curioso, por que Badagas? Muito bem, o Festival Badagas é uma iniciativa do Parque Xambala e dentro dessa filosofia de mundo intraterreno, Badagas é a primeira cidade, é esse portal que a gente passa pra chegar no paraíso que é o Parque e o Restaurante Xambala. Então, essa é a ideia com a inauguração do palco Novo Mundo de trazer um portal, um passo de entrada pra uma nova experiência pra todo mundo. E falando mais especificamente do festival em si, o pessoal que fizer inscrição vier aqui no dia 1º vai encontrar o que no Festival Badagas? Olha, o festival, ele está sendo planejado com muito carinho, com uma diversidade musical bem grande, nós vamos ter aí bandas de vários lugares diferentes, nós estamos com uma dupla muito bacana, um casal maravilhoso, Razi Tátila, que é do Rio de Janeiro e tem se apresentado aqui em Itajubá e vai estar junto com a gente. Nós temos um grupo chamado Samba Lux, que é de Poços de Caldas, faz um som absurdo e vai estar também conosco. Temos uma dupla aqui de Maria da Fé, Tom e Vinícius, que também vai estar presente, fazendo, trazendo o melhor do sertanejo. E de Itajubá, uma banda de blues chamada Robo Blues, que também é um barato. Eu acredito que a galera que vier vai se divertir muito e tem muito aí de positivo pra acrescentar. E de que horário até que horário mais ou menos que vai estar rolando aqui o festival? O festival, ele começa a partir das quatro horas da tarde. O parque vai estar funcionando antes disso também, clientes que quiserem vir pro almoço podem ficar à vontade, mas a partir das quatro se inicia o festival e aí a hora de acabar é só quando a galera começar a tentar desanimar. E vai ter alguma premiação, alguma coisa assim ou no caso de ser só o mesmo festival pro pessoal mostrar o seu trabalho? É, na verdade a ideia é um festival pra mostrar o trabalho e pra apresentar o Parque Xambala que tem se despontado como um novo empreendimento na região. Não tem nenhum tipo de competição musical, muito pelo contrário. As bandas se completam, os sons se misturam e é nessa mistura que a gente vai se encontrar e todo mundo pra um movimento legal no dia 1º de dezembro. Jairzinho Somar, muito obrigada pela sua entrevista. Nada, estou na vontade, à disposição. Pessoal, nós estamos aqui, lembrando, né, que além de estarmos aqui ao vivo, estamos aqui fazendo a gravação pro programa TV Itajubá e Eventos. Diretamente aqui do Parque Xambala, Aline Cristina para o TV Itajubá e Eventos. 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 A CIDADE NO BRASIL